Eu estou procurando encontrar a felicidade Tão distante de quem amo Vou lutando contra a saudade Ela era tudo que eu queria Ela era a minha alegria E agora eu estou sozinho Por fazer tudo que não podia Tem muito tempo que eu ando pelo mundo Procurando disfarçar a minha dor Não posso mais viver assim tão longe dela Eu vou atrás de Adalgisa, meu amor Tem muito tempo que eu ando pelo mundo Procurando disfarçar a minha dor Não posso mais viver assim tão longe dela Eu vou atrás de Adalgisa, meu amor Adalgisa, volta pra mim Eu não consigo te esquecer Ela era tudo que eu queria Ela era a minha alegria E agora eu estou sozinho Por fazer tudo que não podia Tem muito tempo que eu ando pelo mundo Procurando disfarçar a minha dor Não posso mais viver assim tão longe dela Eu vou atrás de Adalgisa, meu amor Tem muito tempo que eu ando pelo mundo Tem muito tempo que eu ando pelo mundo Procurando disfarçar a minha dor Não posso mais viver assim tão longe dela Eu vou atrás de Adalgisa, meu amor E agora eu vou atrás de Adalgisa, meu amor E agora eu vou atrás de Adalgisa, meu amor E agora eu vou atrás de Adalgisa